E cadê o Juno? Cadê a neve gigantesca que ia cair? Olha o frio da véia! Bom dia, Central Park! Olha que coisa mais linda! Juro, o povo deixou de ir trabalhar pra vir no Central Park e brincar com as crianças. Vocês não estão entendendo a quantidade de gente que tá fazendo boneco de neve. Olha aqui, Lino. Gente, a gente tava com tanta fome que eu não consegui nem filmar pra vocês antes. A gente já comeu tudo. Falta umas batatinhas aqui. Mas eu vou colocar a fotinho pra vocês verem o que a gente comeu. E é isso, a gente tá se esquentando. Daqui a pouco a gente vai pro hotel pra se esquentar mais porque tá muito frio. Depois a gente vai ver o que a gente vai conseguir fazer. A gente vai conseguir em alguma loja, tá bom? Gente, estamos aqui em Soho. Eu vou mostrar pra vocês umas lojas que eu adoro daqui. A primeira dica é a Steve Madden. Eu amo essa loja. É uma loja de calçado. Tem umas coisas muito legais. Principalmente bota. Tem uns tênis muito diferentes. E é meio que isso. Eu vou tentar filmar aqui pra vocês. Vamos ver se o cara vai deixar. Porque o povo aqui é muito chato. Não deixa pra filmar nada. Gente, a gente tá agora numa loja que chama Necessary Chloe. Ela é surreal. Você consegue achar um monte de coisa legal. Mas você tem que procurar bastante. Agora a gente veio almoçar aqui nesse Mercer Kitchen. Todo mundo tá lá. É muito legal. É a primeira vez que a gente tá vindo. Porque a gente sempre vai no Baltasar. E por enquanto estou adorando o ambiente. É muito bom. Vou mostrar pra vocês. Nossos pratos chegaram. Vamos já estar feio. O meu tinto é o meu almoço. E o meu almoço é o duro. Gente, a gente veio numa loja agora. A Animal. Vou colocar o nome. Eu não sei o nome ainda. Ela é perfeita. Tipo, tudo nela é legal. Tudo, 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 tudo. Tudo nela é legal. Vocês têm que vir quando vocês verem no sorriso. É aqui na Broadway. Entre a Prince e sei lá qual. É só. Gente, a gente veio parar agora no mercado dentro da Central Station. Muito legal. Olha isso. É muito fofo. Tem tudo. Tem desde carne, tem doce, tem temperos, tem tudo. Então eu vou mostrar pra vocês. Calma aí. Essa é a minha cara de ter tomado... Ter tomado suco verde. Muito suco. Vamos tomar suco verde, tá? Muito bom. É o que eu... É nada. Gente, a gente entrou numa loja aqui na Spring, que é muito legal. Tem um monte de gorro. Um monte de coisa muito legal. Eu vou mostrar pra vocês. É demais. Tem que vir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, o almoço já chegou e estamos aqui no Baltazar. Olha esse hambúrguer e olha o troço da hambúrguer dele. É um restaurante. É muito gostoso, vocês tem que ver. Agora a gente vai ter um dia que está filmando a mamãe e o restaurante porque tem aquele cara que canta no... Olha o que a gente acabou de achar. É uma creperia, parece um sorvete muito legais, só que tem doce e salgado.